Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo no canal gente E agora estamos... peraí que eu vou fechar a porta Estamos indo lá para a obra na nossa casa, né? Mais um dia, mais um Diário da Obra, começando com vocês Eu sei... tanto que tu buscas, não podes... encontrarte a outro que te tire O dolor que meu amor te deixou e te haga sentir melhor Oh, no... Disculpa, já não quero que sofras, não tens a culpa Não lores mais por mim Não quero lastimarte Aunque meu coração tenha deixado de amarte Eu não te mereço Se termina o tempo, já acaba com isso E por isso... Olvídate de mim Hoje mais um dia, tá nublado aqui, gente Tem chovido pra tudo quanto é lado, mas aqui em Guaiçara nada de chuva A chuva não vem O amor tá aqui enchendo o pneu da carriola, né? Porque ficou a semana toda aqui parado Eles... Elas murcham E aí eu vou mostrar pra vocês, gente, como está aqui dentro de casa Peraí que eu vou virar a câmera Tcharam! 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 Gente, a casa já está toda rebocada Graças a Deus Aqui onde estamos é a sala, né? Como vocês já sabem Olha que legal que ficou Aí aqui onde vai ser a janela da sala Essas paredes já estão todas rebocadas Graças a Deus Nossa, o amor trabalhou pra caramba aqui Pra rebocar toda a casa Só ficou essa parede aqui Como eu expliquei pra vocês em outros vídeos, né? Mas caso você não assistiu, vou explicar de novo Essa parte aqui só vai ser rebocada Depois que fazer o telhado, depois que cobrir a casa Porque vai batente onde tem as portas, né? E como o batente é de madeira, gente, então Pra instalar eles aqui, não pode estar assim aberto, né? Aí aqui na cozinha, gente, só falta aquele pedacinho ali pra terminar de rebocar É o único pedacinho que falta aqui da casa E uma parte do banheiro, eu vou explicar pra vocês Essa parte aqui só foi sarrafiada porque vai azulejo, vai revestimento aí Então o amor tá fazendo aos poucos ela com o resto de massa que sobra, sabe? Porque essa parede aqui é muito pequenininha, tem porta, tem janela Então ele perde muito tempo, né? E aqui no banheiro ele começou a rebocar Ele deu preferência pra rebocar esse paredão aqui, que é o paredão mais alto E parou, gente, porque o banheiro aqui é complicado, né? Muito pequenininho E ele teve que rebocar aquela parte lá Porque é a parte onde vai descer o telhado No último diário da obra, eu recebi bastante perguntas falando assim Nossa, mas por que vocês estão rebocando primeiro? Por que vocês não fizeram o telhado primeiro? Eu nunca vi fazer assim Por quê? Como eu expliquei, gente O telhado, ele vai ser um telhado embutido Então a telha, ela vai morrer assim na parede, sabe? Quando for fazer, acho que eu vou conseguir explicar melhorzinho pra vocês Eu acredito que semana que vem a gente já vai atrás dos materiais, se Deus quiser Pra poder começar a fazer o telhado Porque agora já tá todas as paredes rebocadas Então o telhado, ele vai ser tampado as paredes Então a gente precisava rebocar primeiro Pra depois fazer o telhado Porque não tem como depois rebocar por cima do telhado, entendeu? Então é por isso que a gente precisou fazer o reboque primeiro E hoje, o amor tá aqui fora Porque tem duas partes aqui fora que vai ser coberta Que é essa parte aqui onde nós estamos, ó Vou levantar a câmera aqui assim pra vocês, ó Aqui a lavanderia, então ela vai ser coberta Então essa parede aqui, ela também tem que ser rebocada Pelo menos a parte de cima Por quê? Porque o telhado vem dentro da parede, gente Vocês vão entender quando a gente for fazer, tá? Então hoje, gente, que é sábado A gente já vai começar a rebocar essas partes aqui também Porque o telhado vai sair daqui, entendeu? Então tem que rebocar todinho isso aqui E só as partes de cima, sabe? Ali também é onde vai o portão da garagem, ó Ali, aqui esse paredão todinho aqui também Né? Vamos ver se esse final de semana dá tempo de fazer esse cômodo Então o amor já tá aqui, ó Montando os andames, né? Porque ele vai trabalhar nessa parte aqui alta Que é bem alta mesmo Essa paredona aqui Então ele começa já A primeira coisa que ele faz é montar os andames Não, 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 não Não, não I got your code and I got your message I want you to know that you are the love of my life The love of my life You never leave when the song is over You ride or die till the end You're the love of my life You're the love of my life My life Oh Oh My life Oh Oh My life Oh Gold walls that I built for you just to dig me out with silver spoons No, I didn't see it coming Oh Gold walls that I'm stuck inside I guess beauty sees what I can't find I didn't know I didn't know I didn't see it coming I got your code and I got your message I want you to know that you are the love of my life The love of my life You never leave when the song is over You ride or die till the end And you're the love of my life You're the love of my life My life Oh Gente linda então O amor terminou essa parede aqui ó Ele fez desde lá de cima Até aqui na parte da porta Porque como eu falei pra vocês Ele vai fazer só essa parte aqui Que é onde vai um telhado E aí essa parte aqui de baixo Ele vai deixar pra fazer depois Né Então ele já terminou Ficou lindinho gente Já tá começando a fachada da casa Que alegria E aí gente O amor já aproveitou Já colocou o andame de fora Fora pra essa parte aqui Pra começar a rebocar Então ele fez o andame em L já Pra ele não perder tempo gente Porque perde um tempo fazendo esses negócios aqui de andame E aí gente Hoje a gente não vai fazer mais nada mesmo O amor já tá até limpando as coisas Ele acha que não compensa Já é quatro e meia da tarde E a gente tem Aqui no culto hoje né A gente tem compromisso E aí ele vai deixar pra pegar amanhã Que é domingo o dia todo E eu acredito que vai dar tempo de fazer Essa parede aqui tá Porque o reboque é assim Se você começa a fazer A massa demora pra secar Então Se a gente não tivesse compromisso Com certeza a gente ia ficar aqui até mais tarde Mas como a gente tem Então a gente vai embora E eu vou já encerrar esse vlog Esse diário da obra Quando eu voltar Mostrar pra vocês provavelmente essa parte Já vai estar finalizada E aí eu volto com o... Como que é mesmo que nós vamos fazer gente Pera aí que eu esqueci Ah O telhado Aí eu já volto com o telhado Pra mostrar pra vocês como que vai ser feito A gente tá fazendo o orçamento A gente vai ficar caro Pra caramba Ou eu ir mais pra cá Porque a mãe tá fazendo barulho lá na frente Fica caro Hummm O telhado é caro né gente Ai tem umas etapas da casa assim Que deixa a gente assim até meio Ai Aquela facada No coração E vai ficar caro o telhado Vai ficar caro pra caramba As calhas Porque vai ter que ter calha em volta Todinha Pra captar água Porque o telhado ele é embutido Então vai bastante Dinheiro nessa parte E A gente já começou a fazer o orçamento das janelas Eu tô querendo colocar do index aqui Também tá caro pra caramba Gente do céu Parece que cada ano Vocês vão ficando mais caro né Mas aos pouquinhos vai dando tudo certo A graça de Deus né Graças a Deus que aqui pra gente É só o material mesmo A gente não precisa pagar mão de obra Porque a gente pensa que faz A gente coloca a mão na massa Então fica um pouco mais fácil Né Mas então é isso meu povo Lindo Obrigado pelo carinho Obrigado você que ficou comigo aqui Até o final Um super beijo Um super beijo mesmo A todos que estão chegando novo aqui no canal Sejam muito bem vindos Sejam muito bem vindos tá bom E eu vou deixar Linkado aqui no card Aqui Ou aqui Tá o diário da obra E embaixo desse vídeo Eu vou deixar todos os vídeos Do diário da obra Tá Então você Quiser acompanhar Tudo Desde quando tudo começou Tá bom Caso você queira Tá aqui embaixo Tá Um super beijo Ficam todos com Deus Tchau Tchau